No ar o jornal do concurseiro Mr. M News pra você, meu amigo inscrito, que está aqui para ver as notícias desta quarta-feira, às 8h e 7h da noite. Então indo ao ar aqui o jornal para a sua informação. Gente, olha as manchetes do jornal de hoje. Primeira manchete aqui na tela pra vocês. Concursos federais são autorizados com 3.026 vagas em 22 órgãos. Mais uma chuva. Estou me molhando. Chuva de concursos. Olha só. E nessa pegada a gente vai falar especificamente do concurso do IBGE, pois foram autorizadas 895 vagas para um novo edital do IBGE. Próxima manchete. Concurso da ATPS. 500 vagas autorizadas para novo edital. O segundo órgão que teve mais vagas. Então foi a ATPS. A gente já vai falar sobre o que é a ATPS, qual é o órgão e quais são as vagas aqui no nosso canal de concurseiro. 500 vagas. Olha só. É chuva de edital. Mais uma manchete. Concurso federal. Concurso MPU. Edital em agosto e provas em outubro. Nossa, que notícia muito ótima aí pra quem está estudando pro MPU. MPU. Edital. Em agosto, será mesmo? Próxima manchete. Concurso Cefaz Paraná. Carreira de agente fazendário tem novo regulamento. Isso pode ser um passo à frente aí para um novo concurso, tanto de auditor quanto de agente. Próxima notícia agora na área de tribunal. TRT Santa Catarina. Contrato com a banca organizadora assinado. Mais uma manchete de hoje. Concurso da Defensoria Pública do Estado do Paraná também. Olha só. Projeto básico divulgado. Confira detalhes em instantes aqui no canal do Mr. M. Mais uma notícia de tribunal. Olha só. Dupla. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução nesta semana. FGV é a banca favorita para o TSE. O concurso do eleitoral. E olha só. Mais uma notícia de tribunal. Concurso TST. Sebrasp organizará novo edital. Veja os detalhes. Mais uma notícia aqui muito importante. Concurso policial. Polícia Penal São Paulo. Secretário cancela a abertura do edital. Exatamente. Concurso que foi publicado na sexta-feira. Logo depois houve o cancelamento. E também mais duas notícias que nós temos na edição de hoje. Concurso TJ Roraima. Mais um tribunal. 59 vagas. Roraima, né? Para níveis médio e superior. E por último, uma notícia polêmica. A Esther Dweck, a mesma que autorizou aí vários concursos, trabalha para sanar a questão das cotas em concurso. É, não só o Ministério Público do Trabalho, mas como o BNDES, acho que é isso, tem vagas de 40% de cotas aí. Vamos falar desse assunto em breve, em instantes, que vai começar o nosso jornal. Mr. M News aqui, o Jornal do Concurseiro. Bom, gente, começando então aqui nosso jornal Mr. M News com a primeira notícia, que é a autorização aí de 3.026 vagas em 22 órgãos do governo, gente. É um absurdo aqui, muito concurso, muita autorização. A gente vai passar de forma geral para você aqui algumas agências. Olha só, a ANA, Agência Nacional de Águas, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, 70 vagas, 40 da ANA, ANATEL 50, ANEL 40, Agência Nacional de Saúde Suplementar 35, ANTAC, Transporte de Aquaviários 30, Transporte Terré 50, Anvisa 50, o BACEN 100 vagas, o CVM 60, IBGE, especificamente 895, o maior número de vagas, IPEA 80 vagas, o MEDIC, Ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 50, Ministro da Fazenda 40 vagas, MGI, que é o Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ATPS. Então, olha, Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, 500 vagas. É o segundo maior concurso, é esse, tá? A gente vai conversar e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 100 vagas. Ministério do Planejamento, 100 e PREVIC, Superintendência Nacional de Previdência e Complementar, 40 vagas. Um quantitativo muito grande aí, 2.480 vagas, né, para concurso e 546 vagas para serem nomeados. Então, por isso, 3.026, 2.480 vagas, autorização de concurso e vão ser nomeados 546 pessoas aí no concurso 160 do ICMBio, 257 do IBAMA, o IFAS 102 e a Agência Nacional de Mineração, mais 27 pessoas. Então, tá aí o número de vagas que vão ser contratados pelo governo aqui por concurso e por nomeação já, com autorização da, então, ministra aqui, né, trazendo para nós, hoje, uma das notícias que bombou no... ontem, né, eu estou fazendo a nota hoje, mas que bombou no YouTube, todo o canal só está falando disso, cada um da sua espécie, a Banco Central, o IBGE, seja o que for. Gente, então, muita vaga, muita vaga, tá bom? Gente, continuando, então, aqui nessa pegada dos concursos federais, então, essa é uma chamada para todos os concursos federais que a gente falou aqui e a gente quer dar uma atenção especial para qual concurso, né? Nós temos o IBGE, gente, o IBGE é o maior concurso dessa leva de autorização. Eu acho que é a segunda ou terceira leva de autorizações do concurso públicos federais, né, de concurso públicos federais. Então, a gente quer trazer para vocês aqui, olha só, IBGE, finalmente autorizado a realização do IBGE, tá, para servidores. Então, foi feito ontem, né, dia 18 de julho, 895 vagas. A expectativa do IBGE, qual que é? É que o edital da abertura do concurso seja publicado até quando? Até o mês de janeiro de 2024. Isso porque a legislação vigente prevê o prazo máximo de 180 dias, tá, entre a autorização e a abertura da seleção. Tudo que foi autorizado hoje tem até o dia, até o mês de janeiro para sair o edital. Apesar do anúncio de autorização não detalhar quais os cargos serão contemplados, tá, no edital, Esther Dweck destacou que o certame contemplará 595 vagas de nível superior e 300 vagas para o nível médio, ok? 595 vagas de nível superior. Então, muita atenção, você que está estudando PGE, você que é formado, pode ter uma grande oportunidade. 595 vagas para o nível superior é muita vaga, colocando-se em face à concorrência nos concursos superiores, tá bom? Então, analista de planejamento, tecnologista, pesquisador, várias áreas que podem ser implementadas por essas vagas do BGE. Vale lembrar que também está autorizado provimento de 8.151 vagas de temporários, tá? Então, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Então, gente, BGE vem surgindo forte, já tem campanha aí, tem na internet de cursinhos, um monte de gente aí lançando, olha, BGE agora e tal, porque cresceu, autorizou, vai ter o concurso, bastante vaga, apesar de ser menos vagas para técnico, 300 vagas é um número legal, mas os melhores vão passar, então você tem que estar focado nisso. Então, essa é uma notícia muito legal aí. IBGE, fechando parênteses aqui para quem fica nessa notícia do IBGE, uma ótima dica e um ótimo concurso para você estar prestando tanto de superior quanto de técnico, ok? Continuando agora ainda em nível federal, nós temos mais um concurso aqui, né, que nos chamou a atenção. Qual que é, Mr. M? O concurso da TPS, olha só, vou aqui, né, está na tela para vocês, então, a notícia aqui, estou abrindo os comentários da notícia para poder falar para você o que diz esse concurso federal autorizado hoje, né, da TPS aí com 500 vagas, é muita vaga, então vamos ver, olha só. Segundo a ministra, está autorizado 500 vagas de nível superior, olha só, IBGE 500 vagas, ATPS mais 500 vagas, são mil vagas para ensino superior, para o cargo de analista técnico de políticas sociais, isso que é o ATPS, tá? Então, o analista técnico de políticas sociais, é importante mencionar que o cargo faz parte das chamadas carreiras transversais, ou seja, que possibilita ao servidor atuação em diversos órgãos e ministérios, então vai atuar em diversos ministérios. 500 vagas é muita vaga, gente, tá? Então, mesma coisa que o IBGE, a expectativa é de que saia o concurso até janeiro de 2024, e não vejo muita pessoa dizendo, ah, eu vou estudar para esse concurso, até porque é um concurso, acho que não é tão glamourizado, glamour, né, glamourizado, né, pelos concurseiros, tá? Então, olha só, nós temos aqui, então, esse concurso, tá? O último concurso de ATPS para carreira foi em 2012, praticamente 11 anos feitos pela Exate, tá? Foram para 825 vagas, tá? Foi, por exemplo, 248 vagas para gestão social, 450 para a área da saúde, 20 para previdência e 77 para assistência social, tá? Então, teve prova objetiva, discursiva, de títulos, tá? Cobrou português, inglês, gestão de pessoas, direito público, políticas públicas, economia brasileira, realidade brasileira e conhecimentos específicos, tá? É da área desejada, então, basicamente, o concurso é diferenciado, não é todo mundo que estuda essas matérias. Então, aqui fechou, né, nossas notícias sobre concursos federais, fechando aqui com as 500 vagas do ATPS. Olha só que interessante, então, uma ótima oportunidade para você que quer, né, o salário aqui, definido aqui, seria de 8.491 reais. Acredito que seja até mais, né, isso aqui é o base, talvez seja até de 2012 salário. Então, trazendo para vocês aqui, uma ótima oportunidade. Então, fechamos aqui a primeira grande notícia do Mestremos Concurso, que são essas autorizações, ou essa autorização para vários concursos aí federais, né? Então, continuando aqui, nós temos agora mais notícias, agora vamos para a área federal ainda, tá? Mas fora dessa autorização. É o concurso do MPU, exatamente, gente. Mais um passo dado aqui, a gente tem notícia, novas informações, já com datas do MPU. Aí você pega, assim, concursos federais, diversos concursos sendo colocados aqui, NSS, ATPS, né, agente de planejamento, vários lá de Banco Central. E nós vemos, além disso, vem o concurso de tribunal do MPU, colocando para vocês aí o concurso com data e prova, né? Então, veja só, é mais uma oportunidade que uma bate com a outra, não tem como você estudar para todos os concursos. Então, você vai ter que escolher, né? Na chuva você vai ter que escolher o que você vai pegar aí para você. Então, escolha certo, não vá para o lado errado, tá? Tenha sabedoria ou discernir o que você quer fazer aí no concurso. Só vê aqui se eu estou pegando o MPU. Ah, deixa eu ver. Não, não peguei aqui. Copiar. Aqui, agora vai. Abrindo a notícia. MPU, então, para vocês. Projeto básico. A direção concurso teve acesso ao projeto básico, tá? Do Ministério Público da União, exatamente. É importante mencionar que a proposta das bancas interessadas de organizar o certame foram enviadas até o dia 7, tá? Dentre as empresas contatadas para o envio das propostas, a FGV e a SEBRASP estão no jogo, tá? Vale lembrar ainda que a definição a respeito do nível de escolaridade exigido para o cargo de técnico deve ocorrer no mês de agosto. Pessoas que perguntaram no último vídeo que eu fiz, ó, vai ser superior ou vai ser ensino médio? Então, olha só. A definição a respeito do nível deve ocorrer no mês de agosto. Até o momento de hoje, da gravação desse vídeo, dia 19 de julho, tá? O nível exigido de formação é o nível médio. Mas pode acontecer que vire superior, tá? Então, os detalhes sobre o projeto básico do concurso MPU, né? Quantitativo de nomeações no último concurso. Olha, cargos, vagos e nomeações no concurso. De acordo com o projeto básico, atualmente, 280 cargos efetivos estão vagos no MPU. 280 cargos, tá? Sendo 180 de técnicos e 100 cargos de analista. É o primeiro fato que a gente tem, ok? Quantas pessoas foram nomeadas no último concurso? No oitavo concurso de 2013 e no nono de 2015, no concurso do MPU. Olha só. Então, para técnico foram 237 em 2013 e 805 analistas, né? Olha só, grande quantidade de analistas. E já em 2015 tivemos poucas nomeações. 88 técnico e 11 de analista. Juntando esses dois concursos, deu 1.141 nomeações, tá? Então, a gente traz para vocês aqui, né? Então, vai ter oportunidade para analista, técnico do MPU, técnico do MPU Segurança Institucional e Transporte, né? Polícia do MPU, acho que é isso que vai ter também, tá? Então, é um concurso novo aí que a gente tem a Polícia do MPU. Então, um salário aí na base de 9 mil reais para técnico e 14 mil praticamente para analista. É um ótimo concurso aí que, mais uma vez aqui, tem as datas das provas também. Acho que já surgiu aí que as provas serão em outubro, né? Então, nós temos aí, então, essa chance aqui, que tudo se encaminha para edital em agosto e provas do MPU em outubro. Tá muito perto, gente. Julio, ó, agosto, setembro, outubro. Três meses, tá? Então, não tem muito tempo para você pensar em estudar ou não. Você tem que tomar a decisão de estudar para o MPU. Então, essa é a notícia que a gente traz aqui no canal do Mr. M News para você, MPU. Mais um concurso que vai sair e está às portas. É isso que estou à porta e bato. É o MPU batendo a sua porta. Bom, amigo inscrito, continuando aqui notícia do concurso fiscal, né? Continuamos notícias de todas as áreas. Então, Cefaz Paraná, carreira de agente, então, fazendário, tem um novo regulamento. Isso aqui é muito importante porque a gente aguarda. Já faz dois anos que tem comissão formada para o concurso Cefaz Paraná. Mas, não sai o concurso, não sai o edital, continua a previsão, talvez esse ano, talvez ano que vem, não sei. Mas, tem que sair o concurso porque é necessário. Então, o último concurso, acho que foi em 2011, tá? Então, voltando à notícia, foi publicada a nova regulamentação da carreira de agente fazendário. O ato pode ser um indício sobre o que está próximo o edital. Porque sempre quando está o edital para ser divulgado, primeiro você dá aqueles ajustes na carreira, né? Então, possivelmente a gente tem, então, essa informação de que agora nós caminhamos, então, com essa publicação para que seja uma forma do edital ser publicado. E aí, você acredita? Eu continuo acreditando que talvez sim. Cara, não dá para afirmar, né? É uma coisa bem enrolada, tá? A CFAZ Paraná informou que será destinado o preenchimento de 100 vagas, tá? Para o cargo de auditor, além de mais vagas para agente fazendário e quantitativo não informado. Então, nós sabemos que são 100 vagas para auditor e agente fazendário já não tem as vagas. Esse é um concurso que, na hora que sair, você tem que estar bem preparado, porque vai ser muito concorrido. Quem não quer morar aí no Paraná, ganha um salário legal, tanto de auditor como de agente, então, são concursos aqui da área fiscal que vão ser muito concorridos. Mas, claro, com toda essa leva de concurso fiscal que a gente teve até agora, né? Então, eu acredito que muitas pessoas aí já vão ter encontrado seus lugares, tá? Segundo dispõe a lei Itaú, 21.584, o cargo de agente fazendário é composto, no total, por 790 vagas, sendo 52 para agente C, 87, etc. Então, tem um detalhamento aqui, as atribuições do agente fazendário, o salário do agente fazendário, que vai desde 12 mil a 27 mil, cara. É muito salário. Na verdade, são três classes, tá? A evolução remuneratória, de acordo com a regulamentação, na verdade, tá? É de 7.128 o inicial, só que ele inicia em 7.128 e daí ele pode terminar em 27 mil. São três classes A, B e C que são diversos níveis aqui, com 20 níveis. Eu não sei como que é a progressão disso aqui, tá bom? Mas é um diferencial aqui que tem a possibilidade de chegar ao salário alto, mas o inicial é 7 mil e pouco pro agente. A auditor já começa alto, tá bom? Então, essa é a notícia que a gente traz aqui no canal, sobre o concurso Cefaz Paraná. Então, mais um passo que faz com que a gente espere, crie a expectativa desse concurso aqui, talvez, eu acho, pro ano 2024. 2023, acho muito difícil que saia esse ano, tá certo? Então, aí é a notícia do Cefaz Paraná. Gente, agora, continuando o nosso jornal Mestrem News, nós temos as notícias de tribunal ainda, né? O que nós temos, além do MPU, que a gente já noticiou aqui? O TRT Santa Catarina, contrato com a banca organizadora assinado. Gente, TRT Santa Catarina, inclusive eu já fiz esse concurso. Foi um dos concursos que eu fiz, TRT Santa Catarina, na época que eu tava estudando pro cargo que eu passei hoje, tá? O oficial de promotoria. Acabei lá fazendo como teste, porque eram matérias muito parecidas, né? Tirando o direito do trabalho. Então, basicamente, eu não estudei direito do trabalho e quase consegui ter a redação discursiva corrigida. eu tava preparado aquele concurso lá. Realmente, eu tava bem preparado nas outras matérias. Olha só. Então, o TRT 12, que é o de Santa Catarina, e a Fundação Carlos Chagas firmaram o contrato pra execução do novo certame. Então, vai ter o planejamento, organização e execução das provas, tá? Pra esse concurso. Serão ofertadas oportunidades para os cargos de técnico e analista judiciário, mas não temos ainda a definição de quantas vagas será pra técnico, quantas vagas serão oferecidas pra analista, tá? Para os cargos em que não houver vaga, será utilizada a opção de cadastro reserva. Então, terão alguns cargos que não terão vagas, será apenas cadastro reserva. Então, a estimativa, agora que é muito importante pra você, você saber quando que é a previsão estimativa desse concurso. Então, a estimativa é de que o edital saia a partir de setembro. Lembra que o MPU vai sair edital em agosto. Então, esse aqui é o edital do TRT Santa Catarina, a partir de setembro, tá? Então, a gente tem aí esses detalhes. Tem várias áreas de analista judiciário e administrativa, judiciário especializado, né? Então, são várias vagas que podem ter aqui nesse concurso do TRT. Então, é mais um concurso do TRT. A gente falou ontem, no jornal da semana passada, sexta-feira, sobre o TRT11, né? Do Amazonas e Roraima. Então, vários TRTs estão divulgando aí concursos. O último edital do TRT Santa Catarina foi em 2017. Então, você pode se basear e estudar por ele. Então, novamente, agora é real. FCC assinou. Nota de corte lá em cima, lembra? FCC lá em cima, nota de corte. Então, é a hora de você estudar. Esse é o recado do Mr. M News pra você. Estude, estude. Foco, foco, foco. Força e honra aqui no TRT Santa Catarina. Ainda, gente, continuando a pegada de tribunal. Nós temos mais uma notícia aqui pra você, que é tribunal, mas não é tribunal, né? Defensoria Pública do Estado do Paraná. Olha só, um concurso, mais um concurso além do CFAço do Paraná. Temos o ADPE do Paraná. Projeto Básico Divulgado. Detalhes do edital. Então, olha só. Gente, MPU, também projeto básico. Então, aqui a gente tem mais um projeto básico aqui de um concurso grande, né? Porque Defensoria Pública é um dos órgãos legais de você trabalhar, né? Não é tribunal, mas é Defensoria Pública. Assim como o Ministério Público não é tribunal onde eu trabalho, mas é parecido com o Tribunal. É a dinâmica, é a TRIG, né? A Defensoria, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, né? Esses três aqui fazem a alegria de quem quer ser servidor público. Então, olha só. Foi divulgado o projeto básico, para lembrar que recentemente o Instituto Consulplan, que foi escolhido para um banco organizador. Eu gosto da Consulplan, tá? Acho legal a dinâmica de prova. Acho que não vai ser aquela prova tão difícil, mas tipo, é uma prova que você também não vê tantos problemas. Eu, pelo menos, não vejo. Eu vejo uma organização boa aqui da Consulplan, tá? Então, o documento de destaque foi analisado as propostas de 23 bancas, tá? Sebrás, PFGV, BFC e Vunesse perderam para a Consulplan. Olha só que interessante. Então, olha os detalhes sobre o projeto básico, tá? Cargos e salários do concurso. De acordo com o projeto básico, serão ofertadas 10 vagas imediatas, tá? Além de oportunidade para cadastro reserva. Então, uma vaga para analista da Defensoria, que ganha R$4.246,00 com R$0,31. Achei baixíssimo aqui, ó. Sinceramente, aqui, baixo o salário. Claro que vai ter uma alimentação, outras coisas, mas achei baixo aqui. Bom, se bem que aqui no Rio Grande do Sul é um pouco maior, mas também não é tão maior. Mas achei baixo aqui. Sinceramente, aqui, ó. Sendo sincera com vocês, mas tudo bem. Cara, nível superior, R$4.246,00. Vamos ver o técnico daqui a pouco, tá? Então, vamos ver. Nível superior, uma vaga para direito, uma para informática, uma para engenharia, uma para contabilidade, uma para administração, uma para estatística, uma para economia, uma para psicólogo e uma para serviço social. R$4.246,00. E aqui, para terminar essa notícia bombástica aqui da Defensoria Pública, uma vaga imediata para técnico administrativo da Defensoria. Aqui no Rio Grande do Sul, acho que foi 24 vagas. Eu já achei pouquíssima, tá? Mas tudo bem. Vamos colocar aqui, como no Rio Grande do Sul, que eram 40, 50 vagas, nomearam 500, tá? Nos quatro anos. Então, talvez aqui aconteça a mesma coisa. Então, teremos uma vaga para técnico. O problema é o salário do técnico administrativo da Defensoria Pública do Paraná, cara. R$2.123,16, tá? Não querendo desmerecer, mas é um concurso aqui que tem um salário inicial igual o de carteiro, tá? A atendente do Correio tem um salário melhor do que esses R$2.123,00 aqui, iniciais, base da Defensoria. A não ser que o Direção Concurso tenha colocado alguma coisa errada aqui para nós. Mas o salário que a gente tem é esse hoje aqui para DPE do Paraná, tá? Prova discursiva, avaliação de título para analista. Cara, prova ninja aqui para um salário que eu, ao meu ver, não é tão ninja assim para um cargo como de Defensoria Pública, ok? Fecha parênteses aqui. Então, vamos continuar nessa pegada. Talvez você não gostou, ah, Defensoria Pública não é a minha praia. Eu vou fazer outro concurso de tribunal. Então, qual concurso nós podemos fazer aqui trazendo para você? Dupla TSE e TST. Olha só o TSE Unificado. Resolução. Olha só a notícia. Resolução nesta semana. FGV a favorita. E aí, quem quer enfrentar a FGV? Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Lá, 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 lá. É, o Mr. M é diversão, é descontração também aqui no jornal Mr. M News. E é isso aí. TSE Unificado. Resolução nesta semana. FGV a favorita. Olha só o concurso, então, está esquentando. De acordo com informações apuradas pelo Direção, a resolução do novo certame deverá sair ainda nesta semana do dia 20, 18, hoje é dia 19, 20 e 21 de julho, no máximo, é isso, é isso, é isso, no máximo dia 21 de julho. Então, ainda de acordo com as informações, as universidades que marcariam vestibulares para o dia 26 de novembro, olha a hashtag, fica a dica, PSE, parênteses, parou tudo, 26 de novembro. Anotou? Foram orientadas a segurar a data, save the date, save the date, ou seja, salvar a data, o que aumenta ainda a previsão de provas objetivas para o último domingo do mês de novembro, conforme divulgado pelo Direção em Fevereiro. E aí, você acredita? Será que as provas do TSE, um dos maiores concursos que a gente vai ter unificado eleitoral, TSE, TRE, vai ser no dia 26 de novembro? Então, olha só a hashtag, fica a dica, então, muito próximo, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, quatro meses, você tem quatro meses para fazer essa prova, cara, está há muito pouco tempo e é o maior concurso. Tem muita gente aí vendendo cursinho, fazendo, ó, passa aqui, passa, colar, é a hora, vamos estudar, e é isso aí, gente, cara, tu tem que se puxar, senão não vai passar. É muito concorrido, minha opinião, tá bom, porque não são tantas, tantas vagas. Ah, todo mundo diz, ah, é muita vaga, não sei o que lá, não, eu acho que não é, tá, porque é o Brasil inteiro, então, basicamente, isso, dividindo pelo Brasil inteiro, não são tantas vagas. Então, cara, que notícia, tá, TSE é unificado quase 500 cargos vagos, né, então, também não acha, cara, olha, 500 cargos vagos é bastante, mas é o Brasil inteiro, tá, e é para analista e técnico. Então, essa é a jogada. Então, basicamente, depende do estado que você for fazer, né, o TR é que você for fazer, pode ter uma melhor chance ou não. Então, o salário é aquela faixa lá de 9 mil, 14 mil de analista, 9 mil de técnico, que a gente tem falado aí, que é praticamente salário do MPU e outros cargos técnicos de tribunais. Então, olha só, TSE é unificado, a chamada aqui, gente, olha, prova dia 26 de novembro. Será que vai ser dia 26 de novembro? Escreva o que você pensa aqui nos comentários, tá bom? E nós continuamos aqui para fechar mais uma notícia de tribunal, concurso TST, Sebrasp vai fazer o edital. Então, olha só como caminha, né, a gente tem vários e vários concursos aqui e no TST a Sebrasp vai organizar o edital. Mais uma notícia, mais um concurso aqui que você pode fazer, né, quem está estudando para o TRT em Santa Catarina, daqui a pouco vai fazer TST também, é todo mundo no T, né, T, T de trabalhar, trabalhar, todo mundo quer trabalhar, né. Muita gente pensa que ser servidor público não trabalha, cara, eu sou a prova de que o cara trabalha, trabalha lá, trabalha aqui, trabalha em tudo que é lugar, né. Eu trabalho aqui, né, tendo o meu canal independente aqui do YouTube, mas trabalho bastante aí no órgão. Então, realmente, sinônimo de servidor é trabalho. Agora eu vou trazer aqui as informações, então, do concurso do Tribunal Superior do Trabalho. O que a gente tem aqui, né, se é só definição da banca, tem mais alguma informação? Olha só, a dispensa que informou a contratação da Sebrasp, tá, foi publicada ontem, acho que foi, tá. Conforme indicado no documento, o certame será destinado a aprovamentos de oportunidades para os seguintes cargos. Técnico, judiciário, programação. Analista, nossa, cara, só em programação, técnico, nossa, que absurdo, pra mim, né. Analista, judiciário, engenharia mecânica. E analista, judiciário, em clínica médica. Olha só, conforme indicado no documento, o certame será destinado a aprovamentos de oportunidades para esses três cargos. Não tem pro técnico administrativo nem em judiciário, pelo menos é o que diz aqui, tá. A expectativa agora fica pela produção e, posteriormente, publicação de novo edital do concurso TST. Ainda não há mais detalhes sobre o possível quantitativo de oportunidades para os cargos acima. Então, gente, TST é só isso aqui mesmo, ó. Técnico, judiciário, apoio especializado em programação, analista, engenharia mecânica e analista clínica médica. Então, basicamente, não cai aí pra nós, réis mortais, né, que não temos a formação que nem o técnico judiciário administrativo, né. Se o judiciário administrativo e o judiciário, não tem, não tem isso nesse concurso. Então, a gente fecha aqui, meio brocochou aqui com o último concurso da área de tribunal pra vocês aqui no Mr. M News. Não tem mais um concurso de tribunal? Tem, Mr. Tem mais um concurso de tribunal. Qual concurso teremos? Na tela pra vocês, PJ Roraima, 59 vagas para níveis médio e superior. Olha só, gente. Então, vamos terminar aqui, terminar essas notícias de tribunais, essa chamada aqui pra vocês, com mais essa notícia aqui de tribunal. Então, cara, é longe. É Roraima, é lá do lado do Amazonas, né. Se Deus quiser a minha futura terra natal. Terra natal não, terra natal não nasce, mas terra onde eu vou morar. É. Então, olha só o que a gente tem lá, Roraima. Nós temos aqui, ó, de acordo com informações obtidas pela equipe de jornalismo, parabéns para o Direção Concurso. Palmas. Jornalismo fera aqui, ó. O concurso TJ Roraima já conta com cargos e números divulgados. Gente do céu, já tem então, né. Olha só. O certame será destinado para 59 vagas de analista e técnico, no total, tá. Além de cadastro reserva. Não nos garante, mas nos dá a chance de sonhar. Cadastro reserva é isso. Você sonha com a nomeação. Analista judiciário, 39 vagas. Tecnologia da informação, assistência social, psicologia, contabilidade, estatística, direito e de qualquer formação superior. E o técnico judiciário, 20 vagas para técnico, né. Judiciário de Roraima. Além das vagas para ampla concorrência, serão destinados 10% das vagas para PCDs, 20% para negros e 10% para indígenas, tá. Então, essa é a distribuição das cotas aí no estado de Roraima. Então, olha só. O analista ganha um salário decente. Olha só, cara. 10.099 reais mais auxílio alimentação. Com contraste aqui, né, Roraima com o Paraná, né, na Defensoria Pública, por exemplo. E o técnico, nível médio, ganha 5.302 reais mais auxílio alimentação. TJ de Roraima. Ganha mais do que o TJ do Rio Grande do Sul, aqui onde eu trabalhei por 5 anos. Aqui eu acho que está hoje na faixa de quase 4 mil reais, ou 4 mil reais o salário do TJ Rio Grande do Sul de técnico. Provas do concurso TJ, então, as provas serão realizadas no primeiro trimestre. Anota aí, save the date também. Primeiro trimestre de 2024. Serão 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. É isso aí, gente. Mais um concurso tribunal que se aproxima. Você pode dizer, cara, não tem o que eu fazer para concurso tribunal, não tem vaga. Não, tem um monte de vaga aí para concursos de tribunais. Então, a gente encerra a série aqui, tribunais. E nós vamos agora para mais uma notícia aqui no Mr. M News. Polícia Penal de São Paulo. Gente, esse aqui foi o concurso que eu anunciei no último jornal. E, basicamente, o que acontece? O concurso, né? Eu anunciei no sábado, o jornal Mr. M News é quarta e sábado. Anunciei e agora ele está cancelado. Ou seja, um dia depois. Depois da fecha, que é data em espanhol, né? De la fecha, cancelado. O que aconteceu? Olha só. Por meio da comunicação da publicação oficial do Diário Oficial do Estado, o secretário, Marcelo Stringfinger, cancelou o concurso da Polícia Penal. Informa que o motivo pelo cancelamento da abertura se deve à apreciação pela Assembleia ao Estatuto do Policial Penal Estadual, que deverá ser realizado em breve. O secretário reforçou que o edital do concurso será republicado. Então, eles estão dizendo que, olha, publicamos o edital e não vimos que estava vendo lá a questão do cargo, né? Na Assembleia Legislativa, né? Estava sendo apreciado o Estatuto do Policial Penal e, a partir disso, a gente tem algumas coisas importantes, tá? De acordo com o anteprojeto, a carreira pode passar a exigir a idade média de 35 anos. Então, vai restringir. Olha só. A Polícia Penal de São Paulo vai restringir para 35 anos. Além de estatura de 1,60m. Conforme indicado no edital do certame, publicado no dia 14 do 7, a idade máxima de até 74 anos. O certame não possui estatura mínima. Então, mudou tudo, gente. Então, pelo plano lá do Policial Penal de São Paulo, agora pode passar a exigir a idade máxima de 35 e a estatura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres. Olha, minha mulher entra ainda. Ela é baixinha, né? Não tão baixinha, mas ela entra ainda para ser Policial Penal. Então, olha só, né? Eu já falei que é uma das polícias mais valorizadas. O salário eu achei baixo. 3.600 para o Policial Penal em São Paulo. As polícias em São Paulo têm um salário aí que não é compatível com o resto do Brasil. Eu acho bem inferior por ser o Estado Central. Deveria ser uma das polícias melhores remuneradas aí do Brasil inteiro. E não o é. Nem a Polícia Penal de São Paulo. Então, eu espero que valorize. Também, além de exigir aí ter que ter 35 anos, aí tem que ser novinho e ainda tem que ganhar um salário baixo. Então, basicamente, aqui fica uma hashtag, assim, protesto pelo salário da Polícia Penal de São Paulo. Acho que tem que ganhar mais, tá? Merecem. Merecem ganhar mais. E vamos aguardar aí qual vai ser a republicação digital, o que vai mudar, como que vai ficar esse concurso, então, com uma nova publicação. Ou seja, o concurso que durou aí menos de 24 horas foi a Polícia Penal de São Paulo. Gente, continuando, aqui temos mais duas ou uma de uma notícia aqui para trazer para vocês sobre uma notícia polêmica, tá? A Esther Dweck trabalha para sanar as questões de cotas. Gente, aqui é uma notícia muito polêmica, porque nós sabemos que no concurso de auditor fiscal de trabalho, o ministro decidiu colocar mais cotas do que está na lei. 40% para negros, 6% para PCDs, 2% para indígenas e 2% para trans. Na verdade, na lei federal não tem transgêneros e nem indígenas. E o percentual para negros é 20%, indo para 40%. E o ministro garante que a decisão é dele, é do órgão, e nós vemos aqui que Esther Dweck trabalha para sanar a questão das cotas em concursos. Então, durante o anúncio das autorizações de ontem, né, todas aquelas autorizações, ela falou sobre o aumento dos percentuais de cotas no concurso do auditor fiscal de trabalho, e não somente nesse. Olha, o BNDES também, com 90 e poucas vagas, já confirmou um número maior. Não vai ter transgêneros e indígenas, mas terá um quantitativo de 40% também em cotas. 30%, não, perdão, 30%, acho que é um quantitativo maior, 30% para negros e 10% para PCDs. Olha só, então, no BNDES, 30% para negros e 10% para PCDs é um quantitativo maior também do que está na lei. Então, ela menciona aqui, em resposta, a folha dirigida, né, por que concurso, que agora a folha dirigida é que concurso comprou, né, o que concurso comprou a folha dirigida. Então, nos anúncios, ela trouxe, explicou, né, que o setor do MGI está trabalhando no assunto de sanar a reserva de vagas destinadas às cotas nos concursos federais. Então, eu não sei se o seu concurso aí que vai autorizar, o ministro, daqui a pouco, desses outros órgãos, será que o BGE vai ter uma alteração? Será que em outros órgãos vai ter uma alteração de cotas também? Então, veja aqui, o que nós temos definido hoje é auditório fiscal do trabalho, 45% das vagas para negros, 45% para negros, 2% para indígenas, 2% para transgêneros, transsexuais, está aqui na reportagem, e 6% para PCDs. E o BNDES teremos, então, um quantitativo de 30% para cotas negros e 10% para PCDs. Esse é o diferencial aqui que está sendo falado pela Esther Dweck. Agora, será que se ficará só nisso? Ou seja, também há uma revolta? Porque muita gente dizendo que não está na lei, esse aumento, né, fora da lei, será que o presidente vai fazer um decreto? Então, a política aqui de cotas entra de um modo diferente aqui nesses dois concursos. Então, a gente quer ouvir a opinião de você também. O que você acha? Isso tem a chance de ir para outros concursos? Você acha que é legal? Você acha que deveria ser alterado por meio de decreto? Ou tem uma nova lei aí para colocar nos concursos federais, então, essas cotas realmente em todos os concursos? Ou se daqui a pouco deixe apenas nesses concursos para não interferir em outros concursos? Você tem de haver a jogada? Porque se você daqui a pouco dizer, ah, é legal isso aqui, daqui a pouco o governo pode aprovar uma lei para que seja em todos os concursos. E daí em todos os concursos vai ter vaga para transgêneros, vaga para indígenas, vaga para negros e vaga para PCDs. Daqui a pouco se você deixar aqui, o governo vai colocando naqueles que ele acha que tem que ter. Então, eu não sei, né, aqui eu nem sei dizer também exatamente, olha, eu sou 100% favorável, ou sou contrário a ter esse tipo de cota, ou aumentar o nível de cotas para negros, não sei o que dizer para vocês. O que eu digo é que hoje existe uma lei federal que, ao meu ver, dita os concursos federais. E aqui está sendo feito de um modo diferente, não sei se pode ou não. Eu acho que se quiserem fazer assim, deveriam alterar a lei, né, para ficar na lei exatamente, olha, daqui para frente em todos os concursos federais vai ser assim. Assim como o concurso estadual tem uma lei que diz, olha, os concursos estaduais serão assim. Assim como o estado de São Paulo não tem uma lei hoje de cotas. Não existe concurso de cotas, existe uma pontuação diferenciada que ajuda a nota de quem é preto e pardo, basicamente isso. A indígena também. Bom, gente, chegamos aqui ao final do nosso Mystery M News. Aqui hoje muita notícia, muita coisa aconteceu no universo concurso. E a gente termina aqui, então, agradecendo a presença de todos vocês. Lembrando que a gente sempre tenta trazer o melhor da informação de um modo que seja o mais rápido possível, mas que te informe daquilo que é importante no concurso. Se você não puder assistir todo o jornal, que você possa assistir durante a semana nossos cortes do Mystery M, onde você vai direto ao ponto, né. A gente separa aí por notícia, então você pode olhar, por exemplo, só as matérias de tribunal ou só aquilo que lhe chama atenção. É uma forma que eu tenho feito aí para não deixar nada sem publicar e ter um jornal na íntegra. que você possa ir entre 20 a 30 minutos e assistir tudo o que temos no universo de concurso. Aquilo que foi notícia, é notícia aqui no Mystery M dos concursos. Grande abraço e até o próximo Mystery M News. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da Família M Extreme dos concursos.